Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de youtubers detonando o Playstation 5 Pro. No último dia eu estou sendo atacado, eu não sou o pró-consumidor, sendo que eu sou o único que sempre lutou por redução de imposto. Hoje, no dia de hoje, no dia de ontem, eu vi um monte de youtuber que nunca fez um, moveu um palito de dente pra lutar ou para pedir redução de imposto quando tivemos a chance de fazê-lo. virando bastiões do bom preço dos consoles no Brasil. Pois se tivéssemos conseguido a aprovação da PEC 51-2017, se grandes youtubers aí de milhões e milhões e milhões de inscritos tivessem vindo junto com a gente, hoje o PS5 Pro chegaria no Brasil custando 3.500 reais, é, porque a PEC 51 pediu zero imposto, mas ninguém veio junto da gente, só que agora estão revoltados, agora estão baita, brabos, xingando. E a pergunta que fica é, por que que esses youtubers estão tão revoltados e não se revoltam com o alto preço das placas de vídeo? Não se revoltam com o alto preço dos gadgets? Não se revoltam com o alto preço de utensílios gamers aqui? Será que é porque esses youtubers são patrocinados por essas marcas? Vamos falar a respeito disso tudo, caso tu queira saber, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Meus amigos, tu tá afim de ganhar 4 mil reais no Pix ou um Playstation 5? É muito fácil, clica aí no primeiro comentário fixado, que é o mega sorteio que está acontecendo entre o canal Buda Game e o canal Ads Plays. É realizado pela Loteria Federal e você tem a chance, gastando apenas 55 centavos, de sair com o PS5 ou 4 mil reais no Pix. São dois PS5 sendo sorteados, dois Pix de 4 mil reais. Então é muito fácil, vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. Como eu disse, né meus amigos, eu fiquei meio surpreso, porque 700 dólares é um preço alto. Vocês não vão me ver aqui falando que eu acho barato 700 dólares. Só que pelo que eles estão dizendo que o console vai entregar, eu pensei, é mais ou menos o preço de uma placa de vídeo que diz que vai entregar isso. 4K, 60 FPS, 8K, 60 FPS, 8K sem ray tracing, 60 FPS, 4K com ray tracing, 60 FPS, às vezes chegando a 120 FPS. Eu falei, poxa, a placa de vídeo que entrega isso, ela custa mais de 700 dólares. Só para vocês terem ideia, uma 5080 agora está sendo planejada por mais de 1300 dólares. É claro, isso é muito mais poderoso que o PS5 Pro. Só que o que eu digo é, para montar um PC que vai fazer o que o PS5 Pro vai fazer, é muito mais caro. É o que eu disse, não estou defendendo que 700 dólares é barato. Mas uma coisa que está me espantando, e isso aí está me espantando demais, é que, cara, essas mesmas pessoas não criticam a placa de vídeo. Aí você fala, ah, mas a placa de vídeo é diferente. Realmente é diferente, sabe o que a NVIDIA faz? Mas ela lança uma placa de vídeo, forte, parruda, potente, 4070, top, né? Dois anos depois, quando ela vai lançar a sua nova linha, ela lança uma atualização que piora a sua 4070. Isso daí é padrão, procura na internet. Quem pesquisa sabe que essas atualizações da NVIDIA que pioram os hardwares, é algo conhecidíssimo da indústria. Um dia você está rodando lá o tal jogo, Black Mythic Kong, em uma configuração altíssima, e no outro dia o jogo já está rodando igual uma carroça. E esses youtubers não falam nada. Ao contrário, como a grande maioria dos youtubers que são patrocinados recebem placa de vídeo, o contrário do que acontece com videogame, poucos recebem videogame, a maioria desses aí falam, não, placa de vídeo é top, compra. Agora, placa de vídeo é bom, porque você não vai só jogar, você também vai trabalhar com esse PC. Quando a gente sabe muito bem que a maioria dos PC gamers também, eles só são PC gamers, eles não são designers, eles não vão mexer com autotrack, eles não vão fazer arquitetura no PC. Se eles quiserem, eles podem fazer, mas eles não vão fazer. Por que esses youtubers não estão falando nada disso? E o que mais me espanta, os bastiões do Bom Preço, na época de cobrar Bom Preço, não cobraram. Não apoiaram a PEC 51, BAT17. Não apoiaram o Marco Legal, não apoiaram o projeto do Kim agora novo. Não apoiam nenhum projeto, não querem redução de imposto, querem que você continue pagando caro. Pra você, o quê? Continuar assistindo vídeo no YouTube. Quer ver gameplay? Disco de PS5? Assista aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o seu YouTuber favorito. Gameplay completa. Do episódio 1 até o episódio 50. E a mesma coisa, meus amigos, aconteceu com o PS5 Pro. Estão aí falando pra você, não comprem. É um absurdo. É um nojo. Mas, lembrando, eles vão estar com o PS5 Pro no primeiro dia. E vão estar lá postando gameplay no PS5 Pro. Você jogando o novo God of War lá, a 30 FPS e a 1080p, no PS5 FAT. E o filho de uma égua jogando lá, a 4K, 60 FPS, estralando. E falando, nossa senhora, jogo que tá bonito demais, jogo que tá lindo. E tu não entendendo por que o cara tá falando que esse jogo tá bonito. Porque no seu console tá todo bugado. Olha esse comentário aqui, que o inscrito postou. Que é a verdade. E ele falou basicamente aquilo que eu havia dito, né? Esse preço está um absurdo. E eu concordo, o preço está um absurdo. Mas o que tu falou é foda. Tu compra um Slim e daqui a pouco ele peida pra rodar os jogos. Meu PS4 é assim. Jogos de última geração até trava. E, caras, eu vivi isso. Eu comprei o PS4 Pro. E a partir de 2018, não foi em 2016, não foi em 2017. Mas lá em 2018, os jogos que saíam, eles na primeira semana, no primeiro mês, rodavam lindamente no PS4 Pro. Agora, quem tentava rodar no PS4 Slim, no PS4 Fat, meu irmão, que sacrilégio. Era uma tortura. O jogo saía bugado, o jogo saía crachado, o jogo saía todo fumegando. Saía todo bocheado. Eu posso citar aqui um monte de título. E não estou falando de hoje, meus amigos. Porque depois de um ano, dois meses, três meses, vem um monte de atualização. Mas olha, Days Gone. Como que era rodar Days Gone lá no lançamento do PS4 Fat e do PS4 Slim? Como que era? Eu te falo, era uma bosta. Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla. Uma bosta. Ó, mais um bom aqui pra vocês. Red Dead Redemption 2. The Last of Us Part 2. Todos esses jogos, e eu posso citar mais um monte. Quando você foi lá e jogou no PS4 Fat e no PS4 Slim no lançamento, era uma carroça. Resident Evil 4 Remake. Que agora, ano passado, 720p no PS4 Fat e Slim. E no PS4 Pro? 1080, lisinho. É o que eu estou dizendo. Eu estou querendo saber porque os youtubers não estão falando disso. O PS5 Pro é caro? É. É um preço inacessível? É. Eu estou falando pra todo mundo comprar o PS5 Pro? Não. Só estou dizendo. Quem ainda não comprou, talvez, nenhum PS5, talvez valha a pena juntar um pouquinho mais e pegar o Pro. Ah, mas card, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, então aproveita que agora vai ser o momento. Vai lançar agora em novembro. Novembro, durante o Black Friday, PS5 Slim, tu vai comprar ele por 2.800 reais. E até menos. Porque 2.800 esteve agora no Prime Day. E nem tinha PS5 Pro ainda. Então é isso. Pra cara que não quer comprar o PS5 Pro vai ser ótimo. Porque o PS5 Slim vai ficar mais barato. Agora, você já tem e está revoltado? Beleza. Te dou toda a razão. Porque eu também falei. Ao longo de um ano. Ninguém falava. Mas ao longo de um ano eu falava. A Sony ficou louca. Isso daí vai matar a geração. Então joga lá. Aqui no meu canal, pô. Joga no meu canal. Isso vai matar o PS5. Porque os jogos vão começar a sair mal otimizados pro PS5. Os caras vão focar no PS5 Pro, que é o hardware mais poderoso. E o PS5 vai virar o Xbox Series S da Playstation. Que vocês, sonistas, tanto reclamam do Xbox Series S. O PS5 vai virar o Xbox Series S. É isso. É o console mais fraco agora. Da Playstation. Então, eu te pergunto. Por que que os youtubers, primeiro. Não lutaram pelo fim dos impostos. E agora estão aí reclamando de preço. Por que que os youtubers. Estão falando pra você não comprar. Mas no primeiro dia eles vão comprar. E vão ficar esfregando na sua cara todo santo dia. Isso é PS5 Pro. Inclusive no título, tá? Vai estar no título. Vai estar no título. Ele vai colocar lá. Gameplay. God of War. Egito. Parte 1. 4K. 60fps. Dublado. PTBR. PS5 Pro. Por que que os youtubers vão fazer isso? Né? Por que que os youtubers não falam das placas de vídeo que também saem no valor absurdo? E eles nunca falam. Sabe por quê? Porque NVIDIA manda placa aqui pro Brasil, meu irmão. Que tu não faz ideia. Eu sei porque eu já recebi proposta. Eu sei porque eu já recebi proposta. Você começa lá com uma placa marromenos. Aí a próxima placa já é melhor. Eles vão trocando suas placas. Aí depois já te manda uma pica. Aí depois uma mais pica ainda. E tu não precisa nem colocar lá o patrocinado pela NVIDIA ali no cantinho do seu canal, tá? Sente a pressão. Agora, conta nos dedos quantos youtubers recebem PS5 da Sony. Aqui, ó. Inclusive, eu acho que é isso. Se você é um youtuber que é tão quanto o PS5 Pro, na hora que a Sony for te enviar, tu fala não. Eu me nego. Porque eu sou um cara que tenho princípios. E os meus princípios não me deixam aceitar essa patifaria. Negue o youtuber que tá fazendo isso. E, ó. Não tô falando do Edu, tá? O que eu tinha pra falar do que eu acho que o Edu falou, eu falei no vídeo de hoje. Respeito demais o Edu. E, inclusive, o Edu ajudou na PEC 51-2017. Veio aqui no canal, gravou vídeo comigo. Antes que vocês queiram dar nome aos burros aqui. Eu não tô falando do Edu. Todo mundo que ajudou a PEC 51-2017, não estou falando de vocês. Vocês podem reclamar do preço do PS5 Pro, porque tá caro mesmo. Mas o que eu quero dizer é isso. Um tanto de youtuber safado. Youtuber safado que nunca ajudou na hora de pedir a redução dos impostos dos games. Ficou caladinho. E agora tá aí pagando de bastião dos preços. Tá aí falando. Oi, meu Deus do céu. 700 dólares é loucura. Não comprem nunca. Realmente, não comprem. Mas eu quero então que esse youtuber primeiro não compre. E segundo. Da próxima vez, seu sem vergonha. Luta também com a gente pra reduzir os impostos. Eu tô há 6 anos nessa batalha. Desde 2018, eu tô pedindo redução dos impostos dos games. E a gente conseguiu redução boa. O PS5 hoje, se ele não tivesse as reduções que a gente conseguiu. Ao longo desses últimos 5 anos. Ele custaria 5.500 reais a preço oficial. Lembrando que quando ele foi lançado, ele já foi anunciado a 5.000 reais. E já havia tido duas reduções de impostos naquela época. Via canetada. Inclusive, essas reduções são de caráter imediato. Porque muitos perguntam. Por que o marco legal dos games? A Sony não foi lá e soltou um comunicado. A Microsoft não soltou um comunicado. Porque PL, eles têm dois anos. Dois anos para se adequarem aos novos preços. Enquanto isso, eles podem deixar lá o preço e fazer promoção. Quando eles não quiserem, eles voltam e sobem o preço de novo. Mas eles têm dois anos para adequarem o preço para o consumidor final. Agora, decreto, como houve lá durante o governo de Jair Bolsonaro, é imediato. Eles são obrigados, por lei, estamos reduzindo o valor. Tanto que o PS5 chegou a 4.400 a preço oficial. Depois ainda teve o quê? Um reajuste a quase 1.500. Xbox também. Por quê? Por causa do dólar na época. Então, só queria falar isso. Acho caro. Acho proibitivo. Só que eu acho que quem ainda não comprou, talvez possa dar uma esperadinha aí e ver se não vai valer a pena pegar o PS5 Pro. Por que ele não vai chegar a 7.000 reais? Vou ser bem sincero, ele deve chegar por volta de 6.000, tá? Que eu acho muito caro também. Mas eu falei que ele ia custar 6.000 reais. Vocês se lembram disso? Quando começaram a falar que o console chegaria a 700 dólares, eu falei, vai chegar a 6.000 reais. Por que tu multiplica por 9? 6 vezes 9, basicamente, 700 dólares. Vezes 9, 6.300 reais. Vai ficar ali nessa faixa. Outro ponto, meus amigos, que eu citei aqui pra vocês, vocês não acreditaram também. E eu quero deixar muito salientado. E que muitas pessoas não estão levando em consideração. O console tem um ponto positivo. PS5 Slim vai ficar mais barato. Muita gente vai poder pegar PS5 Slim e PS5 Fat agora é mais barato. Se você não quer PS5 Pro, que talvez não seja pra muitas pessoas mesmo, quem tem TV 8K em casa, né? Quem trabalha com videogame, né? Simples, meu irmão. Pega, compra o PS5 Slim Black Friday 2024. Regaça. Tu vai pagar menos de 3 contas no console. Vai ser feliz. Mas lembrando, daqui a dois anos tu vai passar aperto com os jogos sendo lançados. Porque já estamos passando agora. Olha o Black Mytho Kong rodando 720p no PS5. Tem queda de FPS sim, meu irmão. Tá comprovado. Tu vai lá, tu vê uma análise de bits. Os jogos estão saindo cagados mesmo, porque os caras não otimizam o jogo. Imagina quando tiver o PS5 em pró, então, que bosta que vai ser. Mas volta a repetir. Tá caro e tá caro sim, senhor. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra mim que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, Black Gang. Aquele abraço e fui!